Para escolher as cores certas para sua sala, é preciso levar em consideração muitos fatores. Tenda em mente que elas podem influenciar o humor, dar uma sensação de espaço menor ou maior, e também devem representar a sua personalidade e refletir o seu gosto. Pode parecer complicado, mas eu vou te ajudar, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou te dar várias dicas aí de cores para você usar na sua sala e você vai sair desse vídeo sabendo exatamente qual cor combina mais com você e com a sua casa. E para não esquecer, já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal se você é novo ou se você é nova por aqui, porque isso contribui com o nosso trabalho. A gente agradece muito! O uso de cores é essencial para harmonizar sua sala. Sempre é bom pegar os detalhes e incorporar em pequenos espaços e em todo o ambiente. O azul é uma ótima pedida, ainda mais quando se utiliza texturas nas paredes. Podemos pegar o azul e complementar esta paleta utilizando cores neutras no ambiente. O uso da meia-parede é uma ótima dica para quando não se quer pesar muito numa cor. O verde é uma cor que remete à natureza, então sempre bom trazer elementos que referenciam um tema é uma boa sugestão. O uso de molduras nas paredes complementado com o uso de cores e formas é uma boa pedida, é uma boa pedida para não deixá-la vazia. O uso de cimento queimado é um ótimo elemento neutro. Neste caso, use os móveis para dar cor ao ambiente. Integrar a cor da parede com os elementos dela, neste caso temos os nichos acompanhando a mesma cor, é uma boa maneira de complementá-la. Que tal mostrar o amor pelo seu bichinho na decoração? Como dito, o cimento queimado é um elemento neutro e que pode facilmente ser complementado com quadros móveis coloridos. Às vezes uma parede pintada pode ser o torque de cor que faltava na sua sala, mesmo que o resto do ambiente seja inteiramente branco. As plantas são suas amigas, e um ótimo meio para a decoração da sua sala, trazendo um verde e um ar mais fresco ao local. Esta sala é um ótimo exemplo de como juntar as dicas já ditas sem muito exageros de forma bela e elegante. Trazer quadros em uma parede com auxílio de outros elementos trazem todo um estilo ao seu ambiente. Aqui temos algo que remete mais ao industrial. Não fuja do básico, pois ele sempre será uma boa opção para quando você está muito em dúvida. Aplique cor em decorações como tapetes e outros elementos. O preto é uma cor coringa que vai bem com tudo. Aqui temos um exemplo de como encaixá-la. E quem não ama uma dualidade? O preto e branco pode trazer um ar mais refinado à sua sala. Usar uma paleta neutro é ótimo, pois como o nome já pressupõe, você pode facilmente trazer decorações de diversas cores e ir variando durante a semana. Às vezes procurar uma paleta que te agrade e trazer ela nos elementos da sua sala é a maneira mais fácil de trazer personalidade a este ambiente. O estilo industrial está cada vez mais em alta, mesmo tendo surgido há uns anos. E as cores que complementam este estilo decorativo são ótimas para decorar uma sala. Por que não ao invés de pendurar quadros você não pode apenas apoiá-los numa prateleira ou em nichos? E mais uma vez vemos cores vibrantes vindos em detalhes como no tapete e nas almofadas. Texturas na parede também estão super em alta. Olha que remete esse aspecto de cimento. Formas geométricas é uma boa pedida para quando se quer inovar na pintura e complementar as cores na parede com uma dos móveis é sempre uma boa opção. Paredes complementares com cores diferentes também é uma ótima pedida. E olha ele novamente aí. Assim como no exemplo anterior, a terracota fica incrível em várias propostas, mas que tal juntar duas grandes tendências? E quem disse que cores frias deixam um ambiente sem vida? Aqui vemos uma linda sala toda em tons de cinza. Nesse caso aqui, um móvel foi usado como destaque em uma sala neutra, o tom amadeirada perfeito para compor ambientes. Branco? Não. Aqui usamos a sua variável. Que tal você jogar na cor gelo? Elegante e clássica. Explosão de cores. Que tal usar e brincar com uma cartela de cor vibrante para alegrar a sua sala? Que tal mesclar cores pastéis? Você pode conseguir criar várias propostas com essas tonalidades. Os tons terrosos nunca saem de cena, já que são ideias para deixar o ambiente ainda mais acolhedor. Quer continuar no clássico, mas gostaria de incrementar? Essa sala completamente branca soube exatamente dar um toque de destaque sem usar nenhuma cor nas paredes e para isso só foi somente necessário alguns painéis de gesso. Que tal expressar sua personalidade no seu cômodo favorito? Vai lá. Pode usar e abusar das cores para isso. Olha só essa sala com essa parede amarela usada como destaque. Tá vendo? Não precisa de muito para encaixar sua sala acolhedora e linda. Procurando tranquilidade? Azul é o que você precisa. Pesquisas já provaram que você consegue relaxar ainda mais o ambiente neste tom. Quer criar a impressão de um ambiente mais amplo? Branco é uma ótima pedida. Paisneiras de madeira podem deixar sua sala com ar elegante sem precisar de muito. Caso queira dar um ar rústico a sua sala, os paisneiras de madeira também podem ser um dos seus aliados. E que tal aproveitar a tendência e se jogar de cabeça deixando sua sala com um visual mais moderno usando esse acabamento que deixa sua sala com a cara de inacabada? Está super em alta. Você também pode usar o Bran, o básico com textura, criando assim um ambiente clean mas com um toque a mais. Aqui podemos ver outro exemplo de uma sala cinza, moderna e cheia de vida. A CIDADE NO SESLA A CIDADE NO SESLA A CIDADE NO SESLA Legenda por Sônia Ruberti